Música Estamos de volta com o estudo dessa fonte de energia não renovável, que é o carvão mineral, também chamado de carvão de pedra. Então, como eu disse, o carvão pode ser utilizado como combustível diretamente, mas ele pode também sofrer um processo chamado de destilação seca. De uma maneira semelhante, entre aspas, ao que é feito com o petróleo bruto. O petróleo bruto sofre um processo chamado de destilação fracionada, e aí você consegue obter as diversas frações do petróleo, que é a fração gasosa, nafta, gasolina, óleo diesel, querosene, etc. Aqui no carvão, ele também vai sofrer um processo de destilação, só que é chamado de destilação seca do carvão, ou pirólise, porque o carvão vai ser aquecido, o carvão mineral, o carvão de pedra, ou o carvão de rocha, são todos sinônimos, ele vai ser aquecido a temperaturas próximas de mil graus Celsius, na ausência de oxigênio. Porque se você aquecer o carvão a uma temperatura dessa, na presença de oxigênio, você vai fazer a combustão do carvão, produzindo CO2 e água e outros compostos. Mas você quer extrair os diversos componentes que estão presentes no carvão. Então você vai pegar o carvão mineral, geralmente se utiliza a ulha. A ulha é um dos tipos de carvão que tem o maior TO de carbono. O TO de carbono na ulha é em torno de 80%. Então você vai pegar o carvão mineral ou a ulha e vai aquecer em temperaturas próximas de mil graus Celsius, na ausência de oxigênio, vai fazer, portanto, uma pirólise, uma lise, uma quebra através do calor. Quando você faz isso, você obtém três frações. Uma fração gasosa, também chamada de gás de ulha, uma fração líquida e uma fração sólida. Vamos estudar detalhes a respeito de cada uma dessas frações. A fração gasosa obtida a partir da destilação seca da ulha, ela é constituída principalmente por gás hidrogênio, metano, etano, metano é o CH4, etano é o C2H6, CO, que é o monóxido de carbono, CO2, que é o dióxido de carbono, além de alguns compostos nitrogenados e sulfurados. nitrogenado, amônia, NH3, contendo o enxofre, o H2S, que é o sulfeto de hidrogênio. Então, está aí os principais constituintes desse gás, que é a fração gasosa obtida da destilação seca da ulha, que é chamada também de gás de ulha. Qual é a utilidade, Alexandre? Qual é a aplicação desse gás de ulha? É usado principalmente como combustível. Então, combustível. A fração líquida, ela é dividida em duas outras frações. A fração chamada de águas amoniacais, e a fração líquida chamada de alcatrão. Essa fração líquida chamada de águas amoniacais, ela é formada principalmente por compostos contendo nitrogênio, como, por exemplo, amônia, NH3, aminas, que é uma função orgânica nitrogenada, aminas, aminas primárias, secundárias, terciárias, e até alguns compostos contendo sais de amônio, que é o cátion, é NH4+. Então, são compostos ricos em nitrogênio. Por isso que a principal aplicação dessas águas amoniacais é serem utilizadas como fertilizantes, como fonte de nitrogênio para o solo, para tornar o solo mais fértil, e assim aumentar a produtividade na agricultura. A outra fração líquida é o alcatrão. Esse alcatrão, ele é usado principalmente pelas indústrias químicas. Inclusive, esse alcatrão é uma mistura complexa de diversos líquidos provenientes do carvão. Essas indústrias químicas costumam fazer um processo de destilação fracionada. Do mesmo jeito que se faz a destilação fracionada do petróleo, se faz a destilação fracionada do alcatrão. Que não esqueça, é uma fração líquida obtida da destilação seca do carvão mineral. Então, quando você faz a destilação fracionada do alcatrão, você obtém as diversas frações desse alcatrão. Frações contendo compostos aromáticos, como benzeno, compostos com dois anéis, como naftaleno, compostos com dois, três, quatro, ou mais anéis aromáticos, muito importantes para a indústria química. Lembre-se que o benzeno, o naftaleno, são compostos que a partir deles se produzem uma infinidade de produtos importantes para a química. Compostos aromáticos oxigenados, como fenol, fenol, que é o hidroxbenzeno, compostos aromáticos nitrogenados, como a anilina, que é o aminobenzeno. Então, veja aí, a partir do alcatrão, se faz a destilação fracionada do alcatrão e se obtém diversas frações. Compostos aromáticos, compostos oxigenados, aromáticos, compostos nitrogenados, aromáticos. E a fração mais pesada é chamada de piche, que é usada principalmente no asfalto. Essas outras frações são distribuídas para diversas indústrias químicas que vão usar como matéria-prima para a síntese de uma infinidade de compostos e a parte mais pesada, que tem uma maior quantidade de átomos de carbono, usada com o piche no asfalto. Finalmente, a fração sólida. Não esqueça que a pirólise, ou a destilação seca, produz três frações. O gás de ulha, a fração líquida, águas amoniacais e o alcatrão, que, por destilação fracionada, dá uma infinidade de compostos, uma infinidade de frações. E essa fração sólida, que é chamada de coque, também chamada de coque de ulha, que é um carvão com alto TO de carbono, que é usado principalmente nas usinas siderúrgicas, para produzir o quê? Para produzir aço. Então, olha a importância dessa fração sólida, que é o coque com alto TO de carbono, que é usado em siderúrgicas, e você sabe que quanto maior o TO de carbono, maior a energia liberada na reação de combustão, e isso é importantíssimo lá nas siderúrgicas, onde altas temperaturas vão ter que ser alcançadas nos fornos. E o combustível, para essa reação de combustão, é esse coque, o coque de ulha. Então, com isso, terminamos o estudo dessa fonte de energia não renovável, que é o carvão mineral, carvão de pedra ou carvão de rocha. Legenda por Sônia Ruberti